Música Salve galera, Douglas Balletinaria com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Bem, hoje tem uma missão aqui, tá? Eu nunca fui na bruxa ainda Apareceu aqui a missão no passe, se não me engano aqui é na parte premium É ó, mate a bruxa com armas de fogo, tá galera? Você ganha 30 pontos Esse aqui é para quem comprou o passe, tá galera? A gente vai nesse evento aqui também, eu vou gravar um vídeo indo nesse daqui Acampamento de sobreviventes, só que ele apareceu agora, tá galera? Eu já estava tudo preparado para ir lá na bruxa Também a gente vai aqui na base infectada, tá galera? E também no acampamento do Barker Ali, se eu não me engano, é só para modificar, tá? Mas eu fui lá, deixei algumas coisas e não voltei, tá? Então vamos correr, galera, a primeira vez que eu estou indo na bruxa, tá? Eu não sei como é que é lá, eu vi alguns vídeos assim e tudo Estou levando até C4 aqui, tá? E vamos que vamos, porque não pode parar, mano Olha lá, ó Ai, caramba Kit de primeiros socorros Quando você for a locais perigosos, é bom cuidar da sua segurança Levar comida, kits de primeiros socorros e tudo mais que precisar para sobreviver Nossa, galera, eu confesso que eu estou até meio sinistro aqui, tá? Porque eu só vi este local aqui em vídeos Uma bruxa ali, tá? Nossa, mano, olha como é que é este lugar Eu vi até sem mochila, tá galera? Olha isso aqui Olha como eu estou com C4, eu vou explodir este negócio aqui, tá? Nossa Nossa Que explosão, vocês viram, galera? Rapaz, olha os espinhos, cuidado Opa, opa Ai, não, ela está vindo Não, não, não veio atrás de mim, não Vamos dar a volta Que se não me engano tem outro, né, galera? Eu sei que C4 não é fácil, tá? Mas vamos Nossa, tem um carinha ali Peraí, onde que está a outra? Nossa, este lugar é bem sinistro, hein, galera? Onde que está a outra? Aqui, ó Olha, mano Que sinistro este aqui, hein, galera? Olha o cara mexendo a mão Opa, a bruxa está vindo aqui, hein? A gente tem que explodir isto aqui primeiro, mano Para depois a gente começar a meter bala nela, tá? A gente vai meter bala nela de VSS, tá, galera? Vamos ver se a VSS é boa aí, mano Nossa, ali baratas se mexendo Tá? Tá Explodimos tudo aí Tá? Aqui, ó, para vocês, ó Bem, vamos lá, tá, galera? Eu estou até nervoso aqui Cadê você, bruxa? Vem cá Ai, socorro, socorro Ai, meu Deus do céu 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 Galera Onde que ela está indo? Ai, miserável Tá Tudo Vou colocar aqui Tá tenso, tá galera? Nossa Ela vindo de novo Vem cá Eita desgrameira, bicho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Galera é tenso Eu estou até que meio quieto aqui Tá Nossa, mano É muito tenso, tá galera? Vou colocar isso aqui O PS já está acabando Vou colocar a pistola Eita, cacetada Agora que nós morremos Eita, galera Mano, que doideira Nossa, bicho Nossa, galera Mano Tem isso, hein Você viu? Esqueci de que eu ficarei Fiquei até quieto Mano do céu Deixa eu pegar a placa Tá Mano Já deu umas travadinhas Eu acho Não Não pode Nossa, mano Isso aqui já pode matar na placa Tá VSS, mano É muito boa Mas não A gente não gostou ela toda Tá Meu, mano Ela não droppou nada Ah, moleque Nossa Vamos Aí pra você Aqui, ó Certo? Ah Droppamos a cabeça da bruxa Galera Estouro Olha, mano Droppamos aí a cabeça da bruxa Tá, galera VSS É Emotra Não está modificada Nem nada Tá Nossa, mano Muito sinistro Isso aqui, mano Nossa Eu juro que eu fiquei até quieto Quietinho, mano Nossa, mano Você é louco Olha como é que está minha roupa Essa louca Ela já estava gasta Já também Tá, galera Conseguimos aí Mais uma Vamos ver aqui, ó Conseguimos completar Mais um objetivo Aqui Tá no nível Deixa eu ver as tarefas Pra premium Cadê? Olha lá Mate a bruxa Com armas de fogo Tá, galera Então já concluímos aí Mais uma Essa aqui não está Constando Porque se não me engano É só na montanha Tá, galera Caramba Muito louco, tá? Espero que vocês tenham gostado Aí Comentem Deixem suas avaliações No vídeo Eu espero vocês No próximo Tchau 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 Tchau